Oi pessoal, bem-vindos ao curso de canto do Descomplicando a Música. E esse curso a gente preparou para que aquelas pessoas que querem aprender a cantar de uma forma bem bacana e descomplicada, possam ter a oportunidade. Durante nossas aulas, nós iremos passar uma série de exercícios, que se você praticar direitinho e com frequência, te ajudarão a desenvolver muito a sua voz. Agora a gente vai mostrar vários erros que as pessoas cometem na hora de cantar. Observe e escute com atenção. E veja se você mesmo já não cometeu algum deles. Música Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch like me Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch like me Amazing Grace Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch like me Amazing Grace Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch like me Amazing Grace Amazing Grace How sweet the sound Amazing Grace That saved a wretch like me Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch like me Amazing Grace Esses erros que eu mostrei aqui são bem claros, mas às vezes você pode estar cometendo eles e nem perceber. Por isso que você precisa assistir esse curso. Ao longo das nossas aulas, nós vamos te mostrar estratégias de estudo, exercícios e técnicas, que vão te ajudar a aperfeiçoar a sua voz. Para ter acesso ao curso, é só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo no vídeo. Vejo vocês lá! OTALE Aaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Não tem como...